E aí empreendedores, estou aqui com nada mais, nada menos que Caíto Maia e hoje a sacada vai ser dele pra vocês Meus queridos, queria dar uma mensagem pra vocês que eu acho que uma pessoa que nasce com dom e com disciplina esse cara é premiado, esse cara vai vencer muito mas o cara que tem disciplina, ele vence sempre eu não acredito que uma pessoa que tem dom sem disciplina, ele acontece falo isso pra vocês porque eu construí a marca em cima de uma eu acho que disciplina, o dia a dia, a repetição gera perfeição então gostaria de dar uma, essa dica não canse de repetir porque a história acontece se você não tem o dom, se você não tem o dom fica tranquilo que o negócio é sem problema, é disciplina, disciplina assim eu não tenho dom nenhum, tenho disciplina, isso faz a diferença é isso aí, valeu, um abraço, até mais